Nesse vídeo iremos fazer um comparativo entre sacar o limite do mercado crédito e também o limite do seu cartão de crédito, ok? Qual compensa mais? Provavelmente você já saiba qual compensa mais, né? Mas nesse caso irei mostrar pra você as parcelas, né? Quanto você vai pagar em cada parcela aí do limite do seu cartão de crédito e também do seu mercado crédito, ok galera? E no final do vídeo irei mostrar quanto você vai pagar de juros em relação a cada transação, ou do cartão ou do mercado crédito, ok? E se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações pra não perder nenhuma novidade, ok? Lembrando que aqui no canal toda terça, quinta e domingo, a partir das 19h, tem vídeos novos pra você, ok? Então, sem mais enrolação, roda a vinheta! Bom pessoal, como falei no início, esse vídeo vai ser um comparativo entre o cartão de crédito Mercado Pago e também o Mercado Crédito, ok? Vou te mostrar qual compensa mais você tá utilizando, né? Pra pegar emprestado e também pra tá sacando, né? Quanto você vai pagar no final de cada contrato, ok? Então, vem comigo pra tela do nosso celular Bom galera, primeiramente nós iremos começar utilizando o nosso Mercado Crédito, né? Vamos tá exemplificando aqui com R$100, né? Vou tá entrando aqui no Mercado Crédito Aqui abaixo tem, é, faça um empréstimo pessoal E lembrando pessoal, que o valor que você pode pegar emprestado aí no Mercado Crédito é a partir de R$15, ok? Menos do que isso, não tem como E aqui iremos simular um exemplo de R$100, né? Simule o seu empréstimo, né? Vocês podem ver aqui na tela, R$100, é... Em uma parcela você vai pagar, aqui no Mercado Crédito, ok? Em uma parcela você vai pagar R$111,92 Em duas parcelas você vai pagar R$59,48 Aqui em três parcelas você vai pagar R$33,57 Em seis parcelas você vai pagar R$25,07 E em dez parcelas você vai tá pagando R$18,66 E em doze parcelas você vai pagar um valor de R$17,20 Utilizando o Mercado Crédito, tá bom? Agora vamos aqui pra taxa do cartão de crédito, ok galera? Você vai voltar aqui na página inicial do aplicativo Em seguida você vai vir na opção enviar dinheiro, né? Inclusive vou deixar aqui no card um vídeo, né? De como é feito esse procedimento aqui Pra você sacar o limite de crédito do seu cartão, ok? Aqui vou tá selecionando o contato, né? Que tem a conta também do Mercado Pago Isso é importante, né? Pra poder fazer a transação Tem que ser as duas contas Mercado Pago, ok galera? E aqui vou tá adicionando R$100 no valor do cartão de crédito Vou vir aqui na opção Continuar Aqui abaixo vocês podem ver que tá na opção Débito, né? Essa transação feita via débito Você não paga nenhum valor adicional, tá bom? E aqui eu vou tá selecionando a opção Crédito Vou tá clicando aqui, ó Na opção, né? De parcelamento E aqui vocês podem ver Em uma vez você vai pagar R$104,99 Em duas parcelas você vai pagar R$55,33 Em três parcelas você vai pagar R$37,37 E em seis vezes você vai pagar R$19,43 Já em dez vezes você vai pagar R$12,24 E em doze vezes você vai pagar R$10,48 Galera, olha aí, né? Uma diferença bem significante, né? Bom pessoal, então vocês perceberam aí que realmente teve uma diferença, né? Entre você pegar emprestado o seu mercado crédito E o limite do seu cartão de crédito, tá bom? E agora eu vou deixar aqui na tela pra vocês, né? A tabela aqui, ó Com os valores que ficaram, né? Você pegando R$100,00 de cada transação, ok? Do mercado crédito ficou o seguinte Você pegando R$100,00 pra pagar em uma vez Você vai pagar R$111,92 E em duas vezes você vai pagar R$59,48 Já em quatro vezes você vai pagar R$33,57 Em seis vezes R$25,07 Em dez vezes você vai pagar R$18,66 E em doze vezes você vai pagar R$17,20 Viu, galera? Isso pegando o seu mercado crédito E agora vamos pra tabela do cartão de crédito, né? Quanto que vai ficar você pegando os R$100,00? Em uma vez você vai pagar R$104,99 Em duas vezes você vai pagar R$55,33 E em quatro vezes você vai pagar R$28,41 Já em seis vezes você vai pagar R$19,43 Em dez vezes R$12,24 E você pegando aí pra parcelar em doze vezes Vai pagar R$10,48, ok? E eu fiz aqui, pessoal, uma soma, né? Você pegando R$100,00 no mercado crédito E parcelando em doze vezes Você vai pagar R$206,40 O total aí de R$100,00 emprestado Dividido em doze vezes Já no cartão de crédito O valor já mudou, né? Já ficou bem diferente Você pegando esses R$100,00 E dividindo em doze vezes Você vai pagar apenas R$125,76 Olha só aí, galera, essa diferença, né? Uma diferença de R$80,64 Do cartão de crédito para o mercado crédito, né? Muito grande a diferença, né? Quase R$100,00, né? Então é isso, pessoal Se você realmente estiver precisando aí De fazer uma compra, né? Num local que só aceita dinheiro vivo, né? Só aceita cash O mais recomendado é você pegar emprestado O limite do seu cartão de crédito, né? Se for uma coisa de muita urgência, né? De repente você quer resolver algum assunto E não tem possibilidade de parcelamento no cartão E o único meio que você tem, né? É fazer esse tipo de transação, né? Se você não tiver nenhuma reserva Agora, meu amigo Você que ainda não tem o cartão de crédito do mercado pago Infelizmente você vai ter que utilizar A sua função mercado crédito, né? Para lhe socorrer aí Na hora de uma urgência Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse, né? Espero ter esclarecido para você aqui Esse detalhe Que eu também tinha curiosidade, né? Para saber quanto eu ia pagar de juros Por cada transação E se você gostou desse vídeo Já deixa aqui abaixo o seu like Se inscreva em nosso canal E ative as notificações Para não perder nenhum conteúdo E quero saber de você Você já conseguiu o mercado crédito? E o cartão de crédito mercado pago Já foi liberado para você? Ou você foi reprovado? Comente aqui abaixo, tá bom? Nos próximos vídeos O comentário pode ser o seu Valeu, tamo junto E a gente se encontra No nosso próximo vídeo E a gente se encontra